Rafael, como as pessoas podem fazer para se proteger na internet? Eu gostaria que você desse algumas dicas. Bom, Cris, a principal dica que a gente pode dar para que as pessoas se protejam é que elas evitem, primeiro, adicionar nas redes sociais pessoas que elas não conhecem, evitar discussões com pessoas que elas acreditam que possam extrapolar os limites daquilo que nós entendemos ser razoável, né? E utilizar as ferramentas tecnológicas, firewalls, antivírus, para que não ocorra nenhum tipo de invasão ou algo do tipo. Mas, principalmente, Cris, evitar divulgar informações que elas não tenham certeza de que ocorreu e falar das pessoas o que elas acreditem que possa causar as outras pessoas ou empresas ou instituições a algum tipo de maldade. E no caso dos menores de idade, Rafael, os pais... Fica difícil, hoje em dia, os pais controlarem as redes sociais, o celular do filho, mas tem alguma coisa que poderia ser feita para evitar caso de pedofilia e por aí vai? Olha, com relação a essa questão, Cris, a melhor coisa que se pode fazer é a informação, é a conversa com as crianças, com os menores de idade, né? Existem ferramentas tecnológicas, programas que monitoram as redes sociais e o conteúdo que é acessado pelos filhos, pelos menores de idade e que também podem ajudar os pais a fazer isso. É, Rafael, no caso de uma pessoa que está sofrendo alguma injúria, difamação na internet, que isso é comum hoje em dia, ofensa, o que ela deve fazer? Muito comum, Cris. A primeira coisa, ela deve procurar um advogado, né? Que vai lhe orientar sobre o que tem que ser feito primariamente, né? E vai notificar essa rede social ou a pessoa que postou isso aí para que se tire do ar e, eventualmente, buscar as reparações de acordo com o que aconteceu. Mas, caso seja uma coisa muito emergencial, procurar também uma delegacia de polícia, formalizar um boletim de ocorrência, que a Polícia Civil, com certeza, vai tomar as atitudes necessárias para cessar essas ofensas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL